Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Anderson. No site da Robocore o pessoal postou um tópico sobre como fazer Máscara para fazer 50 impresso. Já tem um tempo que utilizo o processo de fotorrevelação usando a emulsão à base de água para poder fazer as minhas placas. Confesso que o resultado nem sempre sai muito bem, mas se comparado com o processo de transferência térmica tem saído bem menos erros, tanto de rompimento de trilha quanto na hora de revelar na hora que você transferir as trilhas. No processo térmico as vezes as trilhas borravam, as vezes na hora que você vai soltar o papel as trilhas saiam juntas, enfim. Bom, acho que como todo mundo eu comecei com a canetinha da canetinha passei para o processo térmico do processo térmico, eu fui para a fotorrevelação e no fórum lá, no link, eu até passei todo o processo para o rapaz lá, agora não me lembro o nome dele. E no YouTube por acaso acabei achando um processo de Fast PCB. Fast PCB, exatamente isso daí. Entra no link do pessoal, entra no site deles, custa R$28 o pote com a tinta e você tem a tinta para fazer a corrosão, você tem a tinta para fazer a máscara de impressão e tem a tinta para fazer o... o... o leal... esqueci... ai, perdão... a máscara dos componentes, né? E... bom... aí outro rapaz lá, acho que é Fernando, um dos últimos links postados hoje. É quando eu entrei, eu não pude entrar na internet agora porque, para ver o nome do pessoal correto, porque, infelizmente, com esse temporal que deu hoje aqui em São Paulo, hoje é dia 21, quase 22, já... caíram muitas árvores e estou sem telefone, sem internet e sem televisão, mas tudo bem. O rapaz me perguntou como é que eu fiz para fazer... que no processo da Fast PCB, você aplica a emoção na placa, você aplica na área inteira, tem uma quantidade aqui razoavelmente bem pequena, e por centrifugação, você deixa uma camada... ela fica uma camada uniforme. Aliás, no próprio link deles, eles têm vários vídeos postados no YouTube, inclusive postei no nosso fórum lá, sobre esse processo aí, sobre o rapaz fazendo uma placa com o processo da Fast PCB. Bom, eu quando era criança, eu tinha mais ou menos 9 a 8 anos, para quem é de 77 para cima, minha mãe, naquele mapa, antigo mapa ali da... da Praça Ramos, minha mãe me deu um kit chamado Kit Spock. Hoje o pessoal conhece como Modelix, ou Modelix, não sei como se pronuncia direito. Bom, no Kit Spock você... vem vários manuais, você pode montar carrinho, vem motorzinho, vem polias, vem rodas... não sei se hoje vem engrenagem, mas naquela época era só polia. E... bom, eu fui montar um motorzinho, prendia, colocava elástico lá, metia na polia do eixo lá e o bichinho ia e ia embora. Só que o problema é que a desgrama do elástico, vira e mexe, escapava pelo pinhão do motor, que era um pinhão liso, como se fosse um motorzinho assim, nem com um pinhão um pouco mais grosso. Bom... até foi uma... foi meio que sem querer o negócio. Eu... eu não lembro porque ou pra que eu peguei o motor e comecei a furar uma caneta BIC. Furar, eu peguei a caneta BIC e comecei com a ponta do motor e comecei a furar. Com o motor rotacionando na rotação máxima. Aquele começou a derreter e começou a prender na ponta do motor. Aí eu vi aquele processo, peguei, ele formou uma massa na ponta do pinhão. Aí com uma lixa... eu acho que eu peguei uma lixa até de uma lixa de unha, até peguei uma lixa da minha mãe. Fiz o suco, cavei, fiz como se fosse uma polia. E até depois um amigo meu, o pai dele era mecânico, ele me arrumou uma lixa d'água. Aí eu dei o acabamento final com água tudo, ficou bem liso, ficou bem bacana. E visto esse processo agora, eu peguei e fiz o mesmo processo, fiz a mesma coisa. Só que dessa vez eu não usei a caneta BIC, aquela BIC normal azulzinha, que o corpo é transparente e tal. Dessa vez eu não tinha caneta BIC, eu fiz um teste com estojinho de grafite. Aqui está todo comido já e funcionou bem, funcionou perfeitamente. Então no processo, o que você vai precisar? Bom, esse motor aqui é um motor de... aqueles carrinhos, aqueles motinhos elétricos que as crianças não utilizam. É um motor bem forte, bem resistente. Ele é para 12V e pelo menos uns 7A de corrente aí. Para vocês poderem fazer esse processo, um motor não pode ser um motor fraquinho, né? Acho que um motor de brinquedo eu não aguentaria. Acho que deu ou queima induzido ou derrete o plástico, por causa da rotação também. Eu também não tenho tanta força. Mas se bem que nesse processo aqui, o que interessa mais é a rotação. Eu vou fazer o processo novamente, tá? Eu tenho outro motor aqui, ó. Também para quem se lembra do famoso Maximus, para quem é dessa época aí, né? Que na minha opinião, acho que foi o melhor carrinho com telemoto que existiu aqui no Brasil. Eu acho que sem ser... tirando a categoria profissional, meus carrinhos, os elétricos e combustão, acho que eu não tenho... até hoje não teve um substituto ao nível. Bom, você vai precisar de um motorzinho, um motorzinho meio que parrudo. Eu utilizei aqui uma lixa, uma lixa de pé para poder fazer aqui a plenagem da nossa base, né? Deixar ela plana. E uma lixa d'água para dar acabamento aqui por fora, né? Interessante que é o seguinte, quando vocês fizeram aqui a plenagem, vai ficar áspero. Mas deixar áspero mesmo, é interessante deixar áspero, até porque para a cola quente aderir bem. Vou fazer uma demonstração aqui, para vocês verem o quanto ficou firme aqui o processo. Tô com o meu PWM aqui, ele é de 15V por 7A. Vou pegar aqui a cola quente. Tá aqui a placa, tá? Só... só não tem... ela não tem emulsão ainda, tá? Até revelar, até comentar agora. A emulsão, a festa de perceber, eu comprei. Então, no site TV eu postei. Eu comprei hoje a 22, 21, comprei no dia 20. Capaz que, como na terça-feira é feriado, deve chegar lá para quarta ou quinta-feira. E eu vou fazer o processo e vou mostrar a vocês. Bom, vocês pegam a plaquinha aqui, né? Marquem o centro dela com uma régua para você saber onde é o centro da placa. E vou aplicar a cola quente aqui, ó. Bem no meio da plaquinha. Não precisa ser muita coisa não, tá? Um pouquinho só já... tá bom. Beleza. E agora eu vou pender ao motor aqui. E agora eu vou ligar. Gente, tá fazendo barulho aqui. Vou fechar a janela. O pessoal tá mexendo com a construção aqui. Pera aí. Acho que vai atrapalhar no som aí. Aí. O pessoal tá mexendo, fazendo com que vai mexer na rua, hein? Bom, tá aqui o motor. Vou fazer a rotação agora. Ó, a gente tá aumentando aqui a potência. Ó, a rotação máxima. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem o zunco e escapou o fio aqui. Pera aí. Meu, pode tá cegado. Ficou bem rígido mesmo. Vou diminuir a rotação. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O próprio peso do motor, ó. Ficou bem rígido mesmo. Ficou bem forte. Tá, ó. Ficando força aqui, ó. Não sei se dá pra ver a plaquinha. Ah, vou sair. Só tô. A aderência ficou bem... 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 Bem legal. Ó. Tá vendo, ó. O porquê da... Deixar a... Que a base áspera. Que a cola quente, ó. Ela adere bem mesmo. Fica bem... Bem aderida. Pra gente ter atrito, na verdade, né. Como a placa já é lisa, tem uma... Tem uma... Entre uma das pontas tem uma... Tem uma atrita até... É bom. Ah, outra coisa também esqueci de mencionar. O problema desse processo aqui que é o seguinte. Que é o que eu tinha, né. Na época também não tinha as ferramentas... É como aquela famosa frase. Nada como a ferramenta certa que o trabalho certo. Como a ponta do motor é lisa, é redonda. Realmente, no começo ele fica firme. Mas conforme você vai aplicando força... Ahn... Chegava uma hora que ele... Que ele... Começa a rodar em falso. Ah, por ser redondo, né. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse motor, esse motor ele é bem forte mesmo. Ó. Mas aqui, ó. Ó, tô aplicando, ó. Essa aqui é até um multímetro aqui. Agora meu multímetro não conseguiu. Vou encontrar pra mostrar pra vocês a corrente aqui. Tá dando quase assim, campanha de corrente. Mas fica, ó. Não sei se dá pra ver o... Motor rangendo aí. Mas precisa ficar bem firme. Por que ficou firme? Ahn... Aqui na... Na ponta do motor... Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver. Vamos focar aqui, né. Acho que mais que isso tá lá. Bom, quem tiver uma Drimmel, vocês vão precisar fazer um chanfro. Pelo menos deixar uma... Não precisa ser muito grande não. Acho que pelo menos... Meio centímetro de altura. Aí fazer um chanfro. Deixar uma base reta. Só pro plástico poder ter... Pegar uma... Pegar trito, né. Pegar uma parte aqui. Pra poder dar... Torque da tração. Se deixar redondo, com certeza uma hora vai escapar. Tem uma... Então... Com a Drimmel aqui. Deixa eu vou... Diminuir o zoom... O zoom aqui. Aí. E 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 aí. Eu acho que não sei se é possível ver. Agora eu vou começar o processo para fazer a nossa base. Como funciona? Com a rotação do motor, em atleta com plástico, o plástico derrete. O plástico derretendo, ele vai se aderindo à ponta do motor. E conforme ele se adere, você faz o processo novamente, ele vai como se fosse uma massa. Essa massa vai crescendo. Vou ligar o motor aqui. Esse aqui é um processo realmente bem artesanal. Vocês precisam ter uma certa paciência. Olha, começou a derreter. Vou deixar queimado já. Olha, vou até jogar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui na ponta do motor aqui já. Vamos lá. 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 Vamos lá.